Mais de 1.300 casos de dengue foram registrados na região em 2022. Erestim está no topo desse ranking e hoje nós vamos conversar com a coordenadora Mayara para saber o que a população pode fazer para ajudar nesse momento. Mayara, então, quais seriam os números que vocês registraram em 2022? Então, em 2022 nós tivemos um registro de 1.910 notificações de casos suspeitos e foram confirmados 525 casos de dengue em Erestim, sendo que nós tivemos um óbito aqui na cidade. Então, é de extrema importância a participação da população nos cuidados. Nós fazemos, então, inspeções por toda a cidade com os agentes de combate a endemias. Fazemos também inspeções nos pontos estratégicos, que seriam ferros velhos, floriculturas, que são pontos onde pode ter uma presença maior, tem que ter um cuidado maior, no entanto, os nossos agentes não conseguem estar na casa de todo mundo toda semana. Então, para nós podermos diminuir os casos de dengue, o que nós temos que fazer é não deixar o mosquito nascer. Então, cada um tem que cuidar da sua casa, do seu quintal, no mínimo uma vez por semana, fazer uma inspeção na sua casa, eliminando qualquer recipiente que possa acumular água. Porque, às vezes, tem algum recipiente que a gente nos passa despercebido, que a gente acha que não pode criar, e cria sim. O mosquito da dengue, ele põe os ovos nas paredes dos recipientes, e esses ovos, eles podem permanecer ali, mesmo sem água, por até 450 dias. E, quando eles voltam a entrar em contato com a água, eles eclodem, e, então, se tornam larvas e, depois, mosquitos. Então, é de extrema importância, assim, não deixar, em nenhum momento, esses recipientes com a água parada. Neste momento, nesta semana, nós estamos realizando, então, um trabalho específico, que é o levantamento de índice rápido na cidade, onde a gente faz inspeções através... São feitos sorteios, então, das quadras da cidade. Então, algumas quadras são sorteadas. Dessas quadras, são realizadas 20% dos imóveis, inspeções, com o objetivo de coletar larvas. Onde é encontrado eliminar depósitos, sempre, e coletar larvas. Com esse dado, depois, a gente consegue saber se Erechim está com um nível de infestação alto, baixo, médio. E, também, como é feito por extratos da cidade, a gente consegue ter uma noção de onde que a cidade está com o maior problema, para que a gente possa intensificar as ações, então, nesses pontos. É importante, também, muito importante, que a população preste atenção. Agora, nós estamos em um período de baixas chuvas, porém, o pessoal está acumulando bastante água quando chove, né? Devido à falta de água. No entanto, essas caixas, elas podem fazer bem pelo acúmulo de água, mas mal pela criação de mosquitos. Então, quem tiver caixa d'água em casa, por favor, que essa caixa esteja bem tampada, que seja usado a tela milimetrada, bem fininha também, que não fique nenhum espaço aberto para que o mosquito entre e, dentro do possível, que cada um use pedras de cloro nessas caixas d'água para ter esse cuidado e não haver a proliferação, então, do mosquito. O Edson, que é fiscal, vai fazer um apelo para a comunidade de Erechim agora. Bem, todos conhecem a Vigilância em Saúde no trabalho da Dengue e é muito importante, a Mayara já explanou todos os detalhes, a infestação do mosquito ocorre aqui, como na maioria dos municípios, né? 80, 90% dos municípios têm a presença do Aedes aegypti. E a proliferação dele é muito rápida, do ovo até virar um mosquito adulto, um alado, é em torno de uma semana. Então, o resumo de tudo seria assim, ó, que todo o cidadão faça a vistoria no seu pátio uma vez por semana, porque ele encontrando depósitos com água e virando, ou presença de alguma larva, já eliminando em larva, não há mais problemas. Agora, o momento que ele falhar uma semana e essa larva virar um adulto, esse adulto infectado por uma pessoa que tem a Dengue, vai espalhar a Dengue nessa localidade. Então, a gente pede para a colaboração de todos, a responsabilidade da Dengue é de todos e nós estamos aqui no máximo, nesse período sazonal. O grande problema de Erechim e cidades da região sul vai de dezembro até o final de abril. E, principalmente, ali no mês de março, abril, é o pico de pessoas infectadas e também da produção, eu digo, de Aedes aegypti. Acesse o nosso site www.aedes aegypti.com.br Tchau, tchau.